Música Se eu passo uma breque lacrado, se eu tô de foguetão ou de carro Vários pousa no vidro filmado, deve pensar que é empresário Mas nem aqui saudade eu tô, deve tá com orgulho de mim Sua casa tá ficando pronta, falta mais um pouco minha fé vai explodir Quem antes não era nada, hoje já tem quase tudo Indo atrás do progresso pra não deixar minha coroa no escuro Sabe que o mundo gira, ele não gira a capota Vem o progresso fluindo e começa a falar várias lorotas E vários desacreditou que nós tava na de vagabundo Hoje no jet com os partos, camarim lotado de giro no mundo Se eu passo uma breque lacrado, se eu tô de foguetão ou de carro Vários pousa no vidro filmado, deve pensar que é empresário Mas nem aqui saudade eu tô, deve tá com orgulho de mim Sua casa tá ficando pronta, falta mais um pouco minha fé vai explodir Se eu passo uma breque lacrado, se eu tô de foguetão ou de carro Vários pousa no vidro filmado, deve pensar que é empresário Mas nem aqui saudade eu tô, deve tá com orgulho de mim Sua casa tá ficando pronta, falta mais um pouco minha fé vai explodir Vários pousa no vidro filmado, deve pensar que é empresário Se eu passo uma breque lacrado, se eu tô de foguetão ou de carro Vários pousa no vidro filmado, deve pensar que é empresário Mas nem aqui saudade eu tô, deve tá com orgulho de mim Sua casa tá ficando pronta, falta mais um pouco minha fé vai explodir Porque antes não era nada, hoje já tem quase tudo Indo atrás do progresso pra não deixar minha coroa no escuro Sabe que o mundo gira, ele não gira a capa Vê o progresso fluindo e começa a falar várias lorotas E vários desacreditou que nós tava na de vagabundo Hoje no jet com os partos, camarim lotado de giro no mundo Hoje no jet com os partos, camarim lotado de giro no mundo Se eu passo uma breque lacrado, se eu tô de foguetão ou de carro Vários pousa no vidro filmado, deve pensar que é empresário Mas nem aqui saudade eu tô, deve tá com orgulho de mim Sua casa tá ficando pronta, falta mais um pouco minha fé vai explodir Se eu passo uma breque lacrado, se eu tô de foguetão ou de carro Vários pousa no vidro filmado, deve pensar que é empresário Mas nem aqui saudade eu tô, deve tá com orgulho de mim Sua casa tá ficando pronta, falta mais um pouco minha fé vai explodir Oi, coisinha, tu gosta de acessar? Então aperte o play e escute A lição Zé, o mais pica do Youtube Tu, 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 tu Obrigado.